Bom, galerinha, sejam bem-vindos a nova série aqui do canal E se vocês querem que continue a minha série, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal Porque se você não fizer isso, a série não vai continuar, beleza? Eu ainda não estou no meu estágio final, mas em breve vocês vão conhecer a Kurama Dourada A Kurama mais poderosa que pode existir Então deixe o seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo para dois amigos seus Agora fiquem com o vídeo Vocês estão vendo esse garoto? Bom, ele nem imagina o que a vida espera para ele Ele nem imagina o que ele tem dentro dele Ele nem imagina das coisas incríveis que ele pode fazer Então, essa história vai se passar em torno desse garoto Que não sabe O ser que habita dentro dele Vocês vão ver agora a história desse pequeno garoto Que está viajando pelo mundo em busca de seus pares Agora Vocês vão ver um garoto que pode mudar esse mundo inteiro Esse mundo ninja Um garoto que tem muito, muita capacidade Porém, ele vai ter que se esforçar muito Para conseguir tal feito Ai, meu Deus do céu Ai, dormir aqui é muito ruim Ai, meu Deus do céu Ai, ai, mas tudo bem, né Ai, que sono Ai, ai, meu Deus do céu O que aconteceu, viu Ai, que soninho Ai, tudo bem Bom dia, mundo Ai, ai Mais um dia na jornada em busca dos meus pais Ai, ai Eu queria tanto saber o que aconteceu com eles Sei lá Eu, sei lá Queria pelo menos ter conhecido eles Sei lá Mas tudo bem, né Sei lá Minha vida não é como as nossas crianças As nossas crianças estão na escola ninja Estão lá se divertindo E eu estou aqui E eu estou aqui Indo atrás do meu pai Da minha mãe Sabendo o que aconteceu com eles Não sei Um dia eu ainda vou descobrir o que aconteceu Só que eu tenho que tomar cuidado Não sei porquê Mas as vilas estão todas atrás de mim Ai, eu queria saber o porquê Eu não sei porquê Porque as vezes eu sempre ouço uma voz Olha, olha Eu sempre ouço uma voz Parece que o meu corpo é habitado por duas coisas Não sei Ai, meu Deus do céu Opa Pera Tem alguns Eita Aquela máscara Aquela máscara É da É da É da Ambu É da vila de Conorra Será que eles estão atrás de mim? Será que eu tento conversar com eles ou não? Calma, 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 calma Espero que eles não me vejam Eles me viram Ui, eles me viram, eles me viram, eles me viram Calma, calma, gente Calma, 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 calma Ai, meu Deus Eu não vou ter outra escolha Eu não vou ter outra escolha Eu vou ter que enfrentar Ai, ai Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai, eles são muitos Eles são muitos, eles são muitos, eles são muitos Eu nunca vou conseguir derrotar todos eles Nunca, 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 nunca Vocês param Para de me perseguir Para, para, para Eu sou uma criança Para de me perseguir Para de me perseguir Vocês não fazem ideia das coisas que acontecem comigo Seus malditos Tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Eu tô ficando fora de mim 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 Fora de mim Vocês não deviam ter mexido comigo Vocês não deviam ter mexido comigo Vocês não deviam ter mexido comigo Agora vocês vão sentir a fúria Vocês não deviam ter mesmo mexido comigo Vocês não deviam ter mexido comigo Não deviam Não deviam Não deviam Não deviam Agora vocês vão ver Vocês vão sentir a minha fúria Que isso Como isso é legal Como isso é legal Como isso é bom Como isso é bom Como isso é bom Como isso é bom Vocês nunca Vão sentir tanto poder Na vida de vocês Como vocês vão sentir agora Vocês não deviam ter feito isso comigo Vocês não deviam ter feito isso comigo Vocês não deviam ter feito isso comigo Agora vocês vão sofrer Cada Cada coisa Cada coisa Cada Cada ataque que vocês fizeram em mim Já não é a primeira vez que vocês me atacam E já não é a segunda também Vocês vão se ver Comigo 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 Eu estou muito irritado Eu estou muito irritado Eu não estou controlando os meus atos Eu não estou controlando os meus atos Eu estou com medo De que eu posso fazer Vocês são militando Vocês não deviam estar aqui Vocês não deviam estar aqui mesmo Não deviam Não deviam Não deviam Não deviam Sai 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 Vocês todos De perto de mim Saiam De perto De mim Saiam De perto De mim Saiam 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 Antes que eu fique mais irritado Mais irritado E destrua Todos vocês Tô conseguindo Tô derrotando Eles Tô derrotando Tô derrotando Isso é bom 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 Saiam De perto de mim Saiam De perto de mim Saiam 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 De perto de mim Vocês não fazem ideia Das coisas que eu já passei Das coisas que eu já ouvi E vocês ficam Vindo atrás de mim Ainda Eu não quero vocês Perdo de mim Eu não quero vocês Perdo de mim Saiam 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 Eu tenho que fugir Eles são fortes Eles são mais fortes do que eu imaginava Eu preciso fugir daqui Não posso ficar aqui Não posso ficar aqui Eu posso Eu preciso fugir daqui Ai Ai O que O que aconteceu Ai Eu não me lembro de muita coisa Eu não me lembro De quase nada na verdade Aconteceu de novo De novo Ai Toda vez que eu fico Irritado Isso acontece Eu perco A minha memória O que que tá acontecendo Por que que Sempre parece que eu tenho Uma outra pessoa Uma dupla personalidade Dentro de mim Por que você tem O que Como assim Olá Wolf Meu nome É Kurama Eu sou a sua outra Personalidade Como Como assim Então você realmente Eu também Eu realmente tenho Uma dupla personalidade Bom Digamos Que quando você Fica irritado Você libera Todo o meu poder Em você Então Quem é você Por que que eu te Tá dentro de mim O que que aconteceu Bom É uma longa história Mas eu Sou Digamos Uma besta Você é um Jinchuriki O Jinchuriki Da nova Kurama Eu sou uma Kurama Que nasceu Há pouco tempo Eu ainda não estou Na minha fase final Quando eu mudar A pigmentação Da minha cor Quando eu trocar A minha pele Para a cor dourada Você vai ver O que é realmente Um poder Um poder Onde digamos Ninguém nunca viu Então eu estou aqui Para te oferecer Uma coisa Você Você Vai ter que dominar Todo esse mundo Ninja Com o meu poder Existe uma outra Metade de mim Outra metade não Digamos uma outra Outra Kurama Normal Que vive lá Em Konoha No corpo Do Naruto Você Vai ter que Destruir todos E tudo que ficar No nosso caminho Porque a partir De hoje A gente Vai ter que dominar Esse mundo Ninja Porque senão Eles vão Te destruir Você está me ouvindo Você é uma ameaça Para todas as vilas Ninguém quer Você Wolf